Olá, galera! Mais uma sexta-feira chegou e a gente chega junto pra te fazer companhia. E vou te adiantar, esse fim de semana tá recheado de coisas boas e imperdíveis. Ficou curioso, né? Então, vem com a gente, porque tá no ar a nossa Agenda Cultural. Sobe o som! No cinema, as estreias estão sensacionais. Nosso destaque é o filme A Lenda de Tarzan. A releitura da clássica história em quadrinhos chega às telonas neste fim de semana. Releitura da clássica lenda de Tarzan, na qual um pequeno garoto ófano é criado na selva e mais tarde tenta se adaptar à vida entre os humanos. Na década de 30, Tarzan, aclimatado à vida em Londres com sua esposa Jane, é chamado para retornar à selva, onde passou a maior parte da sua vida, onde servirá como emissário do parlamento britânico. Será que vocês podem dar uma carona pra gente? Afonso é um professor universitário separado, que vive com seu filho Benedito. Um dia eles resolvem fazer uma viagem juntos, mas enfrentam problemas quando o carro deles quebra. Eles são ajudados por quatro operadoras de telemarketing muito bonitas, que os levam de volta a São Paulo. Só que Afonso acaba se apaixonando pela líder delas, Amanda. Olha só, gente, parece que tá tomando sol na laje. O jovem negro Rafael Padilha nasceu em Cuba em 1868 e foi vendido quando ainda era criança. Anos depois ele consegue fugir e é encontrado nas docas por um palhaço que o coloca nas suas apresentações. Em seguida, Padilha passa a ser conhecido como Chocolate, tornando-se o primeiro artista circense negro na França. Um grande sucesso no final do século XIX. Na Los Angeles dos anos 1970, a filha de uma funcionária do Departamento de Justiça dos Estados Unidos é sequestrada e ela decide contratar Jackson Halley, o Tamontes violento e ex-alcoólatra, para investigar o caso. O trabalho revela-se mais complicado do que o esperado e ele decide contar com a ajuda de um medroso e atrapalhado detetive particular. Saindo do cinema para a música, o pessoal de Salvador que se prepare, porque esse fim de semana tem Marcha para Jesus. A cidade de Salvador, na Bahia, recebe neste sábado a 19ª edição da Marcha para Jesus. Evento gospel que reúne evangélicos em uma caminhada musical. Aline Barro, Sena Serpraise, Al Cubo, Soraya Moraes e Tomzão serão as atrações da festa gratuita, que vai começar às duas horas da tarde, no Largo do Campo Grande. A peça conta a história de Raquel e Fernando. Ao se apaixonar, o casal dá um mergulho vertiginoso no questionamento de seus papéis no relacionamento. Essa história de amor abre espaço para risos, lágrimas, reflexão e surpresas. A peça fica em cartaz até o dia 31 de julho, no Teatro Morumbi Shopping, todas as sextas, sábados e domingos. Os dez anos da trajetória da Amazonas Jazz Band serão comemorados com uma série de concertos realizados a partir desta sexta-feira em Manaus. A série de apresentações denominada Faz 10 Anos, uma retrospectiva, ocorrerá no Teatro Amazonas com entrada franca. Os concertos acontecerão na sexta e no final de semana, a partir das sete horas da noite. Bom, pessoal, a nossa agenda de hoje termina aqui. Mas nada de baixo astral. Aproveite bastante o seu fim de semana. E semana que vem, a gente está de volta. Tchau, tchau! 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 Tchau!